E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um diário de obra, mais um dia na obra, né, Laura? Mais um dia, mais uma atualização aí pra vocês. Mais um dia trazendo atualizações da obra pra vocês, né? É isso aí. Então, bora começar mais um vídeo. Mostrando, como sempre, aí o pôr do sol. Hoje tá um pouco alaranjado. Tá lindão também hoje, hein? Hoje eu acho que tá mais bonito ainda, né? Tá. Tá meio forte, né? Areia aqui hoje. Tem vídeo mais areia, cimento também, pessoal. Aqui não chegou nada de diferente, né? Aqui não. Bom, então como a gente tava falando, né, amor? A atualização de hoje é que nós começamos a montar a laje. A gente subiu aí as vigotas protendidas, né, que a gente comentou. Isso. E também a gente começou a colocar as placas de EPS, né, que é o isopor. Então agora é legal porque a gente vem aqui, tipo, já tá escuro, né? Já tá meio... É, já tá como se fosse coberto, né? Casa mesmo, coberto já, né? Alguns ambientes aqui. Exato. Então já tá tomando forma, né? Já tá tomando forma. Já dá pra ver. Já dá pra vocês verem aí já no vídeo. Olha lá. Agora sim. Então bora, pessoal. Primeiro aqui na parte de baixo, pra vocês terem uma ideia, ó. Não é isso? Aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha. Mas como fica bonito, né, isso aqui, né? A área de serviço também? Tá. A área de serviço também. Legal. Cobertinha. E aqui, pessoal, a laje vai ficar do jeito que tá aqui, por baixo. A gente não vai rebocar nada. Depois vai fazer só o gesso mesmo. Só vai encher ela por cima, né? Exato. Encher e por baixo vai ficar assim, porque a gente vai colocar, né, o gesso tabicado. Exatamente. Então com isso a gente elimina custos, né? Isso. Um baita de um custo, né? Rebocar tudo a laje vai... Grana, né? Se fosse rebocar também não daria pra deixar, pessoal, o EPS, né? Então... É, tem que ser a J mesmo, né? Tem que ser a J inteira. Porque é impossível rebocar com um isopor, um isopor, né? O que o Pedrilo fala pra gente é que dá, porém, dá muito trabalho. É assim, já é ruim rebocar teto, né? Eles falam que é muito ruim. É, você imagina você ficar aqui, pô, já piscando, rebocando. Você imagina em isopor. Passou? Dez vezes pior. Tenso o negócio. Pra subir isso aqui já não é fácil. Então, pessoal, aí, ó. Aqui a gente está no Espaço Gourmet. Olha que legal. Deixa eu vir daqui pra vocês terem uma ideia. Aqui vai ser a dispensa. Olha que legal, pessoal. Cobertinho, ó. Nossa, fica muito top, né? Sim. E o legal também é que a gente deixou... Nossa, você deixou a dispensa bagunçada. Você precisa arrumar. Você deixou... Ah, você deixou. Eu não deixei, mano. Ainda não, né? Ainda não. O pé direito é com 3 metros. Então, nossa, ficou... Fica bem legal a altura, né? Fica super alto. Fica uma altura boa. E ainda você vai abaixar um pouquinho os 15 centímetros do gesso. Então, vai ficar ótimo a altura. Nossa. A porta está com quanto mesmo aqui, mano? 2,40. 2,40. Por 3,95. A única coisa que a gente está... Oi? Ah, 3,95 de largura, né? Sim. Um portão também. É. Portaço. A única coisa que a gente está ansioso, pessoal, pra fazer logo é esse pé direito aqui. É. Porque está muito estranho, assim. A gente quer ver logo ele altão aqui. Vai ter 5 metros. Então, a gente quer ver logo ele. Que ele que vai dar todo o desenho da fachada já, né? E vai ficar maravilhoso, né? Cara, coisa linda. E aqui também eles não fizeram ainda a garagem. Porque aqui eles vão ter que fazer toda uma estrutura, pessoal. Está vendo? Essa viga aqui, ó. Essa viga aqui, né, amor? Ela vai sair daqui e vai encontrar com a outra viga lá, que é a do beiral. Então, o beiral vai vir mais ou menos... Opa. O beiral vai vir mais ou menos aqui, sim. E essa viga aqui é enorme. É uma viga grande. Então, eles vão ter que fazer todo o escoramento aqui, ó, até subir. Tem que fazer todo o escoramento sem assoviar. Até lá. A Amanda dá risada. É que eu fico brincando de assoviar e tem hora que sai, tá vendo? É feio. É feio, nada conta quem fala assoviando, tá, pessoal? Os chicletes. Só se complica, né? Vamos botar onde a gente está. Aí, lá na frente, vai falta finalizar ainda. A gente até chegou aqui e a gente até assustou, né, amor? Nossa, caramba, quanto isoporo ainda, mas falta... Falta a garagem e falta o living aqui, né? Exato. E o beiral aqui, ele é com uma lojota. Porque vai ser rebocado, né? Então, vai ter uma lojota aqui. Exato. Então, pessoal, ó, aqui, igual a Amanda falou, como aqui é reboco, tem que ser a lojota. Já tem uma lojatinha ali, já, ó. Olha que legal. Ó, escuro, hein? Aqui já não dá pra filmar direito, mas escuro. É. Aqui, pessoal... A gente já tá escurecendo também, né? Faz do horário. Faz do horário, bem finalzinho do dia. Mas, ó... Olha esse banheiro. Olha o banheiro, como vai ficar. A claridade é, basicamente, isso aqui. É. Só que tá no final do dia, mas você imagina isso aqui durante o dia, né, amor? E esse aqui vai ser o domus, pessoal. Então, a gente vai tomar banho aqui, ó. A gente vai ficar vendo o céu aqui, ó. Vai ser teto de vidro, né? Então, vai ser isso aqui, gente, ó. Pra vocês terem uma ideia. Agora dá pra ver legal. Olha lá o avião passando lá, assim. Será que dá pra ver? Não dá. O avião tá lá. Vai ficar bem legal. Vai tomar banho e ver o avião indo pra lá. Então, essa é a visão do box. É. Tudo aqui vai ser vidro. Vidro não, vai ser domus. Vai ser duas duchas, né? Duas duchas. Uma aqui. A outra ali. Nossa, muito top. Aí tem também o domus do corredor, pessoal. Não sei se vai dar pra ver direito, porque tá escuro. Ah, vai dar assim. Olha que legal. Então, o corredor vai ter um ponto de iluminação natural, né, amor? Vai. Olha isso. Esse aqui vai dar mais ou menos um por um. É. A peça de vidro, é isso, né? Isso, um por um. É um quadrado, né? Porque o corredor é quase um metro de largura. É. Daí a gente deixou um de comprimento. Legal. Então, ó, como que vai ficar legal, pessoal. Vai ficar top. A única coisa é que ele vai um pouquinho mais pra lá ainda, né, amor? Como eles estão montando ainda, a gente vai alinhar o domus no centro da porta do quarto. A gente vai alinhar. A gente vai achar o centro da porta do quarto, quer dizer, até a porta da sala ali. Isso. A porta da sala, até a porta da entrada do corredor. Aqui vai ficar um pouquinho mais pra lá, só. Segunda-feira a gente já regulariza isso aí. É isso aí. Mas, ó, o quarto. O quarto. Se não tivesse casa aqui... Tá legal, né, porque você vai vendo, né, como vai ficando. Aqui também a gente vai ter um domus, mas esse aqui vai ser feito depois. Que vai dar pra gente cortar ele aí e vai ver o lugar que ele vai ficar certinho. Pessoal, se não tivesse esse caso aqui, ó, que vista do quarto. Nossa, se não tivesse muro, né? Mas é... É um muro, exemplo. Porque vai ter um muro, né? Mas se não tivesse, não vai ficar top. Vai ficar top, né, amor? Aí eu vou mostrar pra vocês um pouquinho lá em cima como que tá, pessoal. Vamos subir. Mostrar pra vocês como que ficou. Aqui em cima ainda falta bastante coisa que falta passar. A questão da... Dos eletrodutos, né? Mais conhecido como conduítes. Então já tem alguma coisa aqui, ó. Aqui vai ficar bem laranja, ó. Olha como que tá isso aqui já. Então, ó. Aqui a gente já colocou as malhas, né? Ou telas, né? Cada um chama de um jeito. A gente colocou isso aqui hoje já, pessoal. Porque a gente tá filmando aqui numa sexta, né? Então, se der um vento aqui e não tiver essas telas, a gente chega segunda-feira aqui e já era, né, amor? Condomínio inteiro de isopor. Então é por isso que a gente colocou as telas. Se der alguma ventania aqui, não vai fazer aquele efeito de vácuo aqui pela casa e não vai soprar pra cima aí as placas. Porque é muito levinho em isopor, né, pessoal? Parece que a placa é grossa, mas ela é levinha. Um vento tira tudo isso aqui fácil, fácil. Então tá aqui, ó. Olha que legal que ficou. Ficou top, né, gente? Agora a gente só vai fazer a ligação aí dos conduítes, né? Os eletrodutos aí, ó. Ficou muito top. Tem bastante coisa ainda. Aqui vai há mais ou menos uns cinco dias ainda, né, amor? É. Pra gente montar tudo. A loja vai encher mesmo só daqui cinco dias. Isso, a lá a gente vai encher mais ou menos daqui uns cinco dias, né? Que é no final da semana mesmo a gente já vai encher aqui. Mas tá muito top. É isso. Vamos descer. Deixa eu segurar aqui. Então, igual eu falei pro pessoal, tá bastante serviço ali em cima ainda, mas logo a gente ia deixar prontinho. Vamos mostrar aqui no dia que a gente for encher isso aqui. e vocês vão ver só que legal que vai ser mostrar o pessoal trabalhando aí, enchendo isso aí. É isso aí. Vai ficar bem. Então, mais uma atualização de peso aí, né, amor? Agora já temos... Agora já não somos mais sem teto. Não. Agora temos teto. É engraçado que quando a gente começa a construir assim, cada etapa é uma ansiedade, né? Nossa, a gente fica muito ansioso. Nossa, você fala, não? Ah, depois que passa a fundação, você quer ver erguendo as paredes. Exato. Daqui a pouco você quer ver qual é a laje, como é que vai ficar. Você vai... Aí coloca a laje, você não fica contente, quer ver o pé direito. É. Pega o pé direito, faz a laje, você quer ver o telhado e o beirão. Daqui a pouco você quer ver o acabamento. E é muito top, mas vai estar ficando um show de bola. E ainda tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês ainda. É isso aí. Com certeza. Então, fechou, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Esperamos que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, também é só deixar aí nos comentários, né, amor? E se você gostou, deixa o seu like. É muito importante. Ajuda bastante o canal, se você puder também, é claro, né? Ative as notificações também pra vocês não perderem nenhum vídeo. Porque vídeo... A milhão a produção, hein? A produção de vídeos aqui tá maior do que o da Rede Globo. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, né? Se você gosta de acompanhar esse tipo de conteúdo, obras, várias coisas aí relacionadas à obra, construção, viagem, lifestyle, né? É verdade, amor? É isso aí. Conteúdo legal, fica o convite. Tem bastante conteúdo diferente, né, pra vocês. Mas se você se identificar, bora se inscrever e fazer parte com a gente, né? Bora. Então, fechou. A gente vai ficando por aqui. A gente espera vocês aí, então, para o próximo vídeo, né, amor? Até o próximo vídeo, então. Então, fechou, pessoal. Até o próximo vídeo, hein? Tchau. Valeu, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto